Este vídeo apresenta produtos que Vlad e Nika ajudaram a criar. Mamãe, mamãe, mamãe! O que aconteceu, meninos? Você pode dizer sim pra nós durante o dia todo? Por favor! Ah, ok! Mas existem três regras de segurança. Cuidando da saúde, respeitando as outras pessoas e não quebrar as regras. Hum, o que vamos pedir? Bala? Ah, um monte de bala! Mamãe, queremos balas! Um monte de bala! Lembre-se, é um sim o dia todo! Sim! Sim! Balas! Ah, minha bala! Pare! Há uma regra de segurança. Ok! Não é saudável comer muitos doces. Caso contrário, você precisará de ajuda médica e terá que ir ao hospital. Quando isso acontecer, seus planos para o dia serão cancelados. Como regra geral, é seguro comer o máximo de doces que puder caber na palma da sua mão. Você precisa tirar um pouco. Ok, eu não quero ficar doente. Ok! Nem eu, mamãe. Ok! Mamãe, mamãe! Vamos jogar futebol! Sim! Sim! Vamos lá! Você está pronta, mamãe? Vamos lá, Vlad! Vamos! Não! Upsi! O dia todo, sim! Mamãe, posso ir buscar uma bebida? Sim, na geladeira! Uf! Não é saudável! Cuide da sua saúde! Se você beber muito refrigerante, sua barriga vai doer e você precisará de ajuda. Então o dia do sim vai acabar rapidamente. É melhor beber água ou limonada caseira. Vamos fazer limonada caseira! Sim! Precisamos de água potável! Ok! Limão e laranja! Sim! Gelo! E hortelã fresca! Limonada caseira! É mais saudável do que refrigerante! Oh, sério? Oh, meu Deus! Mamãe, quero ser DJ Niki! Por favor! DJ? Oh! Sim! Legal! DJ Niki! Ah! O que aconteceu? O que aconteceu? Oh, não! Ei, pare! O que aconteceu, mamãe? Respeitem um ao outro! Está muito alto! Respeite os limites das outras pessoas! Tente não perturbar as pessoas que querem dormir, ou você pode fazer menos barulho! Mamãe, podemos ir às compras? Sim! Sim! Parem! Não corram na loja! Ok, mamãe! Encontrei! Legal! Mamãe, estamos quase acabando! Toda a família tem um orçamento limitado! Por favor, não se esqueça de usar seu orçamento com sabedoria, porque toda a família tem um orçamento limitado! Se gastarmos todo o nosso dinheiro comprando brinquedos, não teremos mais dinheiro para viver, e nossa família enfrentará problemas no futuro! Isso é pra você e pra você! Obrigado! Não se esqueça dessa regra! Mamãe, vou buscar a bola! Eu também levo o relógio! Mamãe, eu quero ir ao trampolim! Trampolim? Sim! Tcharam! Oi! Uhul! Pare! Ups! Não se esqueça das regras! Verifique a sua altura antes de pular! Trampolins vêm em tamanhos diferentes que variam dependendo da idade das crianças! Encontre o quadro de informações com regras de segurança e restrições de idade! As crianças só podem pular sob a supervisão de seus pais! Ok! Por aqui! Você é muito pequeno para este trampolim! Desculpe! Por aqui! Vamos! Oi! Mamãe, eu gosto do dia do sim! Mas não se esqueça! Não quebre as regras!